Cada dia que se passa, eu quero que se renova esse amor Sem você tudo perde a graça, a minha luz perde o cor Nada mais faz sentido sem ter você comigo Quero que seja sempre assim Você traz a paz pro meu coração Vem fazer até as nuvens Já não sei viver se essa paixão Você traz a paz pro meu coração Vem fazer até as nuvens Já não sei viver se essa paixão E se eu não, se eu não vou Tendo tanto, tanto, tanto Só tava pensando em mim Mas lembrei de tudo que contigo eu vivi Você ainda faz parte dos meus planos Eu te amo Só queria entender por que me trata assim Se eu só te dei amor Mas seu coração parece geloso Não é bem assim o que você pensa de mim Achei que tava me acostumando Tendo tanto, 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 tanto Só tava pensando em mim Mas lembrei de tudo que contigo eu vivi Você ainda faz parte dos meus planos Eu te amo Só queria entender por que me trata assim Se eu só te dei amor Mas seu coração parece geloso Não é bem assim o que você pensa de mim Achei que tava me acostumando Com o tempo O que você pensa de mim Tá despeitado olhando Mas não se identifica Me segue no Instagram E quer ser minha amiga Como deslutado Comendo nunca pode Escuta a patricinha O som do meu serrote Recu, recu, rot, rot Pombou de serrote Recu, recu, rot, rot Pombou de serrote Eu sou me abençando a picada Pombou de serrote Eu sou me abençando a picada Pombou de serrote Recu, recu, rot, rot Pombou de serrote